E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nandinho Já tô fazendo a abertura aqui do vídeo que vai rolar um pedaúzão muito maneiro Hoje é uma quinta-feira, vou tá saindo na parte da tarde, certo galera? Eu tô andando meio cansado das rotas aqui da cidade, né? É muito... às vezes as trilhas ficam se repetindo, né galera? E hoje, pra quem não sabe, eu sou de Barretos, né? E aí eu tava dando uma olhada aqui no mapa, montando algumas rotas diferentes aqui pra mim, sei lá E aí eu tava montando uma rota aqui que chama Rota das Lagoas Eu vou tá fazendo a rota mais curtinha, porém vai ter um vídeo ainda da rota que tem mais lagoas ainda Que deve dar uns 100km, e aí passa em mais lagoas, é um pedal mais comprido E é esse que eu vou fazer amanhã, porque eu tô sem tempo, eu vou fazer um pedal mais curto Não deixa de ser um pedal mais longo, ainda não sei a quilometragem Vou tá passando em alguns locais que eu nunca passei na minha vida Então eu não sei nem se esse pedal vai dar certo Não sei nem se essas estradas ainda estão abertas Então eu vou tá passando em alguns locais aqui muito, muito legais Então vamos ver o que que vai virar E é isso aí, espero que vocês gostem Hoje eu tô filmando na resolução Full HD É, pra quem sabe, aí vem acompanhando os últimos vídeos Eu venho filmando em 2.7K Então eu quero ver se vai dar muita diferença de um pro outro É, tô fazendo esses testes pra ver qual que eu vou escolher definitivamente, certo galera? Então vamos ver como é que vai ficar em Full HD Então bora pedalar É isso aí galera, entrando na estrada de terra 2KM de pedal Preservando o giro aí Pra poder aquecer, né No começo não fazer muita força Torcer pra não chover Tava um solzão até agora O tempo começou a virar Tá ventando bastante Espero não pegar essa chuva Tava um solzão até agora . 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 Aquela descida é muito perigosa galera, tanto que eu até dou uma brecada, porque ela tem muita pedra solta, muito buraco, muito cascalho, muito perigosa aquela descida. Acabando de pegar uma subida, agora eu vou sair da estrada principal e vou estar parando na primeira lagoinha. Essa daqui é uma bem pequenininha, que fica bem escondida. Aqui é a primeira lagoinha, essa aqui é a vazão dela, de água. Eu passo em cima desse tronco e a água acumula logo aqui na frente. Certo rapaziada. Aqui ó, a nascente dela fica logo ali atrás, está ventando bastante, aqui atrás de mim está com as nuvens muito escuras. Ó, então vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês e voltar para o pedal. Vamos que vamos, ventando bastante. Agora pegar um retão, depois uma descida e já vamos estar chegando na segunda lagoa, que é ao lado da terceira também. Fica bem coladinho uma na outra e é isso aí, se Deus quiser, vamos conseguir fazer hoje nossa rota, fazer um caminho diferente, conhecer lugar novo. A volta eu sei que eu vou estar ferrado galera, porque o vento vai estar contra. Estamos agora a 31 km por hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí rapaziada, isso aqui é uma das lagoas. Estamos aí com 11 carnes de pedal. Isso daqui é uma lagoa maior. A outra fica logo acima dela. Vamos que vamos, agora vamos subir para cá, para a esquerda. Caramba, subidinha inclinada. Vamos lá. 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 Chegamos, galera, em mais uma lagoa. Essa daqui já é um pouco mais aberta. Eu vim dali, parei a bike, certo? Infelizmente o mato aqui na beirada está grande, mas pode reparar que ela é bem aberta, em volta dela. Tem alguns patinhos nadando. Por isso que aqui na região tem muita sucuri. Fica ligado aí que ainda vamos passar em algumas outras lagoas. E uma delas é uma que a gente vai sempre. Recentemente foi encontrada uma sucuri lá e eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Então, vamos que vamos. Agora eu vou voltar para cá, porque eu tenho que ir para lá. A chuva, pelo jeito, está passando direto para lá. Se Deus quiser, não vai me pegar. E vamos que vamos. E 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 vamos. Galera Que dia perfeito Dia lindo, vamo que vamo Aqui eu to passando agora em cima de um rio Certo galera Ele desce pra minha esquerda Ele vem de lá Eita nois galera Nossa senhora Ai 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 carai Carai galera Ai fodeu Nossa senhora Meu Deus do céu Caramba Fui andando de lado ali Parecia que tava fazendo drift Quase que eu caí Nossa senhora Pneu não tem mais Minhas costas Já lameou tudo Achei que já tava seco galera Caramba Deve ter caído alguma água aqui hoje Já faz 3 dias que não chove Então já era pra tá seco Provavelmente alguma nuvem passou aqui agora a pouco Bom galera Pelo que eu vi no Google Eu tenho que entrar aqui ó A partir daqui já é uma rota que eu não conheço né Entrando aqui Vou parar aqui rapidinho pra mostrar a bike Minha perna pra vocês É isso aí galera Tamo com 17km de pedal Olha o jeito que já tá a bike Cheinha de lama Suspensão Pneu já não tem mais As pernas As costas E é isso aí Caramba galera Juro pra vocês que eu não esperava pegar o Esse chão molhado desse jeito Essa lama Pra quem me conhece Sabe que eu não gosto de pedalar em terreno assim Suja tudo a bike Pedal não rende Perde tempo lavando bike Já fazia 3 dias de sol aqui na cidade Provavelmente alguma nuvem isolada passou aqui Que eu acabei não vendo né Porque aqui é longe E aí Deu no que deu né Tamo aqui no pedal Agora fazer o que né Caramba galera Passei dando uma poça ali Água vem no joelho Eu afundei De uma maneira Sapatilha molhada Tudo molhado Tudo lameado O trem hoje foi doido hein Tá maluco Bom galera até agora Já andei um tanto bom Achei que tava perdido Mas parece que eu tô me achando aqui Pelo Google Mato Parece que tá tudo certo até o momento Vamos ver Lembra que eu tinha que dar de cara com essa mata Já encontrei a mata Virar a esquerda E agora vamos ver E agora vamos ver Mais alguns quilômetros Vamos ver se tudo tá certo Vamos ver Bom galera já vi que tem um riachinho ali Então é aqui cheguei no lugar certo É aqui mesmo É isso aí galera Com quase 24 quilômetros Chegamos na quarta lagoa Também é uma lagoa mais fechadinha Porém essa daqui é bem compridinha Dá pra ver um pouquinho dela daqui ó Ela vai reta Ela vai reta Ainda faz a curva pra lá Então ela é bem compridinha Você vê que é Umas lagoas bem selvagem né Bem afastada Deve ter umas sucuris grandes Umas capivaras E uns javalei também Pra esses lados aqui É... Eu vim daqui ó Beirando a mata Beirando a lagoa Agora eu vou subir aqui reto Agora eu vou subir aqui reto Mais uma lagoa rapaziada Nossa essa aqui é bonita hein Caramba Essa aqui é grande hein Isso aí galera Uma hora e 17 25km Hoje não tô focando em média Nem performance Hoje é um dia pra girar É... Tentar fazer trilha nova É... Montar ela mentalmente né galera Então a gente tem que ir com calma Analisar qual lugar Qual lugar que vira Pra gente ir gravando na cabeça Então... Pra futuramente a gente vir Tentar uma performance melhor É... Já tô aqui na quinta lagoa Se eu não me engano Essa daqui já é gigantesca galera Olha só que coisa linda galera Que show de bola Muito muito massa Olha isso Incrível incrível Eu vim daqui ó Depois eu vou dar sequência pra lá A água bem limpinha Olha só galera Achei a vazão aqui da... da lagoa Olha o tanto de água por segundo que vaza É bastante água Agora aqui já é tudo mata Minha bike tá lá na ponta Ela vaza bem aqui ó É muita, muita água E é isso aí ó Aqui já é tudo mata E ela desce pra lá E ela desce pra lá água Nossa galera que lindo, que lindo Pedala anos Como é que eu nunca passei nesse lugar aqui E é só 25km de casa Caramba né Show de bola É isso aí galera É isso aí galera Não tá na bike aqui pra ir embora Tô muito feliz mesmo de ter encontrado a lagoa aqui Confesso que Não achava que era tão grande E eu tava aqui olhando agora no Google Maps Ela é maior ainda Chegando lá no final dela Ela vai pra direita E ela também vai pra esquerda Confesso que eu fiquei com vontade até de passar aqui numa próxima vez Trazer meu drone Subir ele aqui Mostrar um pouquinho mais pra vocês dela E da região aí Da paisagem Da mata né A imagem do drone é totalmente diferente de tudo E agora estamos dando sequência aí no pedal Vamos que vamos A gente não vai virar direita aqui E nem vai ir reto ali Vai virar direita nesta daqui ó Vamos que vamos Perdi bastante tempo ali nessa lagoa Gravando aí pra vocês Admirando a paisagem ali Mas tá bom Tiramos o dia pra isso Na parte da tarde E vamos que vamos Mais um rio, mais uma subida Tchau É isso aí galera, uma hora e cinquenta e quatro pedalando, trinta e seis km, acabamos de passar uma fazenda ali, estamos chegando aqui na vagoa da roda d'água, mais uma vagoa que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou passar aqui na vagoa da roda. d'água. Isso aí, galera. Aqui é a vasão da lagoa. Essa daqui foi a lagoa que recentemente encontraram uma sucuri, né? Eu chuto aí que elas deviam ter uns 3 metros e meio. É que sucuri ela engana, né, o tamanho dela. Como ela é muito grossa, parece que ela é muito grande, né? Mas eu chutei uns 3 metros e meio aqui é a lagoa da roda d'água. O porquê do nome, né, galera? E a sucuri tava bem aqui, ó. Vou tá colocando aí o vídeo pra vocês agora. Ela tava exatamente nesse ponto, ó. O pessoal que tava aqui outro dia de ciclista filmou ela, né? bem nessa vasão, exatamente nesse mesmo local. E é isso aí. E aí Bom, galera, chegamos na sétima lagoa. Infelizmente, essa lagoa aqui é uma uma lagoa que o pessoal deixa trancado aí, não sei porquê. Colocaram um tronco aqui, ó. E ainda colocaram uma cerca, né? O sol já já vai estar caindo, né? O pôr do sol. Então a gente não pode ficar muito tempo parado. Agora já é 6 e meia. E é isso aí. Mais uma. A sétima, se eu não me engano, né? E agora vamos tá indo pra oitava. Que é a Lagoa da Mata. É isso aí. 42 km. 2 horas e 12. Pedalando. Estamos chegando na Lagoa da Mata. 10 km da cidade. Chegamos na oitava Lagoa. Oitava e última, né? O pedalzinho de hoje não foi muito fácil. Embora a quilometragem não dê tanto, eu acho que vai dar ali uns 52 até em casa. Mas foi um pedal bem sofrido, bem pesado. Muita lama, muita areião. Bastante subida. E essa aqui é a Lagoa da Mata. A coisa linda, esse reflexo na água. Juntamente com o pôr do sol. Agora eu vou atravessar pro lado de lá. Iberando ela. A cidade fica mais ou menos pra lá, ó. Pegar bastante subida, bastante areião aqui, ó. Beirando a Mata. Beirando a Lagoa, né? E é isso aí. Vou me despedindo aqui da Lagoa. E bora seguir que ainda tem mais uns 10 km até em casa. É, galera. Bastante subida. E muito areião. O que que acontece aqui é assim, ó. Inclinado de assim. Então toda vez que chove, aí junto com a água desce terra nessa estrada. É isso aí, galera. Com 47 km. Pôr do sol já foi. Falta alguns metros aí pra gente chegar na cidade. Já, já começa a escurecer. Então estamos chegando na hora certa. Graças a Deus. Graças a Deus aí também conseguimos concluir a rota. Rolizão super maneiro. Muito show de bola. Espero fazer mais vezes. Sem estar a celular maçal, né? Porque depois dá uma trabalheira pra limpar a bike. A roupa, a sapatilha. Até capacete eu vou ter que limpar hoje. E é isso aí. Já volto com vocês. Estamos em casa já. Eu tomei meu sucão de laranja. Eu tomei bastante água. Hoje a camiseta chegou molhadinha, molhadinha. Ou seja, desidratamos bastante. Pedal com 2 horas e 45. 52.68. Kilômetros. 1.818 calorias. Vamos tá finalizando aqui junto com vocês, ó. Finalizado. Vou mostrar aqui no celular que fica melhor. Bom, galera. Já tô aqui com o aplicativozinho do relógio aberto, ó. Já foi sincronizado o treino. E essa aqui foi a rota de hoje, ó. Que legal, ó. Muito, muito massa. Passamos beirando o rio. Esse aqui é um riozão maior. Porém, não passamos nele. Passamos em vários riachos. Algumas pontezinhas que tem alguns riachos que desagam nele, né. Porém, não fomos nele, ó. Olha que rota legal, galera. Show de bola. Muito, muito, muito massa. Essa aqui foi a rota das oito lagoas aí que eu fiz. Que eu montei. Vou tá montando uma. Que é maior ainda. Saída é aqui, ó. Vem pra cá. Daqui, em vez de seguir reto, vai vir pra cá. Nesse ponto verde. Aí vai fazer todo esse caminho ao contrário, ó. Aqui é o contrário. Até aqui, ó. Aí é aqui, ó. Aí em vez de eu voltar por aqui. Não. Vai seguir pra cá. Sabe? Assim vai dar a maior volta, ó. Vai vir aqui, aqui, aqui. Vai vir entrar aqui por trás da cidade. É um caminho mais longo, né. Esse aqui deu 52 km. 19 de média. Já tá muito bom. Era o propósito de hoje, né, galera. 1.819 calorias. 2 horas e 45 pedalando. Velocidade máxima 45 km. Batimento cardíaco máximo 192. Batimento cardíaco médio 154. E algumas outras informações legais aí, como VO2. Deu bastante elevação, ó. Deu 921 de grande elevação. Então, deu bastante subida hoje aqui. Aqui no pedal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das imagens. Das lagoas. Da paisagem. Do rolê de hoje. Que foi muito massa. Eu curti demais. Deixa o like. Deixa o comentário, que é o mais importante. Se inscreve aí no canal do Nandinho. Tamo junto. Muito obrigado a você que chegou aqui. Até a fim. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.